Brizola, repórter aqui do Sport TV, que acompanha o dia no Corinthians e que não falta é notícia no Corinthians. Tem jogador que foi pro DM e tem informações sobre o jogador que não vai renovar contrato no meio do ano. Certo, Brizola? Diz pra gente quem é. Boa tarde. É isso mesmo, Ale. Não falta, e também não falta especulação, né? Ou como se especulam aqui no Corinthians. Mas a informação mais recente é que Emerson Sheik não deve renovar com o Corinthians. Ou melhor, o Corinthians não deve renovar com o Emerson Sheik, porque o contrato dele acaba no fim de julho. Tem o do Guerreiro que acaba dia 15 e o do Emerson no fim do mês, né? No fim do mês de julho. E o Corinthians, segundo a informação do nosso Carlos Augusto Ferrari do Globosport.com, é uma informação que acabou de sair, o Sheik teria acertado aí com a diretoria, o Sheik. O Tite, né? O técnico do Sheik teria acertado esse veto da diretoria. Então, coincidentemente, o Sheik não é mais titular do Corinthians. Ele não foi contra o Chapecoense, ficou no banco de reservas com o Mendoza no jogo. Algo que não aconteceu durante a temporada. A gente lembra que ele teve alguns problemas de contusão, teve suspensão. Mas todas as vezes em que estava inteiro, ele foi titular do time. E dessa vez, ele não foi. Então, segundo a informação e todos os nossos colegas do Globosport.com, ele não vai renovar com o Corinthians. Eu conversei, eu já acionei a diretoria de futebol do Corinthians e também a própria assessoria de imprensa. E por enquanto, ninguém confirma isso de forma oficial. O Corinthians apenas confirma que não negocia com o atleta. Mas não que não tem interesse em renovar. Mas, por tudo que aconteceu, né? Esse começo de ano em que o Emerson teve um bom começo. Fez uma ótima partida contra o Onsicaldas. Um começo de libertadores promissor. Depois, pesou aí alguns problemas extra-campo, atrasos. As lesões também, né? O Emerson foi muito irregular. Principalmente por causa dos problemas no joelho. Então, essa é a informação sobre o jogador que deu, né? Ou, pelo menos, que fez os dois gols mais importantes do Corinthians na história da Libertadores. O 2x0 contra o Boca em 2012. Em relação à lesão que você citou quando me chamou, o Jadson até saiu para o treino, né? A gente tem os atletas aqui batendo bola ao fundo. O Jadson chegou a sair no aquecimento. Ele já pediu para ir para o departamento médico. Sentiu um problema na coxa. Por enquanto, não tem uma análise mais profunda. Isso acabou de acontecer. Mas já fica mais uma dúvida para o jogo de domingo contra o Fluminense. Eu lembro que o Renato Augusto também está no departamento médico. Ele levou uma pancada na canela no jogo contra o Guarani. Não jogou contra a Chapecoense e continua sendo dúvida para esse confronto. Já tem o Luciano que está fora. E o Cássio, que até treinou na segunda-feira, mas sentiu um problema no quadril. Foi para o departamento médico e, por enquanto, não voltou. Ou seja, um Corinthians bem modificado nesse momento em que discute-se muito as renovações, né? A do Paulo Guerreiro, que, por enquanto, o Corinthians negocia, mas não tem acordo. Aí teria também Fábio Santos, Danilo, Ralf, para o fim do ano. E especulação de saída de outros atletas, já que a equipe precisa de dinheiro, como qualquer outro time no Brasil. Certo, Alê? Tem a intenção de ter um corte de gastos com salários de 40% no final do ano. Obrigado, Brizola, pelas informações. Só relembrando, então, já de sair um machucado o treino. É dúvida para o jogo de domingo contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro. E informações do nosso colega aqui do Globospot.com, Carlos Augusto Ferrari, é que o Sheik não vai ter o seu contrato renovado com o Corinthians no meio do ano.